Eu vou pedir pra tu descer, pra tu se acabar É uma noite de prazer, pra tu relaxar Festa de artista, liga as amigas, cretina Ah, 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 se acabar no colo do pretinho Desce um pouco pra mim, mexe um pouco pra mim, vem sentar Fuma do kank, bom do boldinho, hoje não tem prissadinho Só skank e rachim pra fumar Se acabar no colo do pretinho, desce um pouco pra mim Mexe um pouco pra mim, vem sentar Fuma do kank, bom do boldinho, hoje não tem prissadinho Só skank e rachim pra fumar Se acabar no colo do pretinho, desce um pouco pra mim Mexe um pouco pra mim, vem sentar Fuma do kank, bom do boldinho, hoje não tem prissadinho Só skank e rachim pra fumar Oi, o brabo tem nome, né? Esse é o DJ Itak Vadião, o brabo da Cid Eu vou pedir pra tu descer, pra tu se acabar é uma noite de prazer Pra tu relaxar, festa de artista, liga as amigas, cretina Ah, 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 se acabar no colo do pretinho Desce um pouco pra mim, mexe um pouco pra mim, vem sentar Fuma do kank, bom do boldinho, hoje não tem prissadinho Só skank e rachim pra fumar Se acabar no colo do pretinho, desce um pouco pra mim Mexe um pouco pra mim, vem sentar Fuma do kank, bom do boldinho, hoje não tem prissadinho Só skank e rachim pra fumar Se acabar no colo do pretinho, desce um pouco pra mim Mexe um pouco pra mim, vem sentar Fuma do kank, bom do boldinho, hoje não tem prissadinho Só skank e rachim pra fumar Óbvio, bitch, tô de rachim Tô de rachim Esse é o Tjeitaco e o Badião O brabo da CIT Eu vou pedir pra tu descer Pra tu se acabar é uma noite de prazer Pra tu relaxar Festa de artista, liga as amigas, cretina Ah, ah, ah